Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Produtos selados, acessórios, cartas avulsas, o maior marketplace de cartas do Brasil. Além de ser o lugar mais confiável de comprar na internet, com a Liga Segura. Todos os meses tem um novo sorteio na Liga. Ao finalizar a sua compra, não esqueça de digitar o código TioSan para aumentar as suas chances. LigaPokemon.com.br, link na descrição do vídeo. E aí, jovens, aqui é quem fala o TioSan e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. E eu vou gravar o último produto dessa primeira leva de produtos lançamentos de Fábulas Nebulosas. O Coleção Treinador Avançado. O produto mais próximo de uma edição de colecionador que a gente tem no Pokémon TCG. De uma coleção de Pokémon TCG. Eu particularmente gosto muito da identidade visual, né? Desses produtos. Eu gosto desse verde, com esse roxo, com esse preto. Eu acho que ficou bem da hora. Produto que vem com um monte de coisinha. Eu falo edição de colecionador. Por quê? Porque ele vem com uma carta promo exclusiva. Ele vai vir com um sleeve exclusivo. Olha os dados. Tanto que os dados dessa coleção são bonitos. Tinha tempo que eu não vi um conjunto de dado bonito. A moeda também de jogar é bonita e vem com 20 boosters. Tecnicamente, é a minha coleção Treinador Avançado favorita dos últimos tempos, tá? Sendo bem sincero. Esse produto custa R$370,00, né? R$69,99. Você pode comprar ele lá na Playground. Playgroundgames.com.br. Eu acho que não vai estar mais em pré-venda. Então, você não vai poder usar o cupom TS182, mas já deixa ele salvo na cabeça pra quando tiver alguma coisa em pré-venda, você pagar mais barato do que o nosso cupom tradicional Tilsan. Tilsan dá um desconto TS182, dá outro desconto um pouquinho maior quando ainda tá em pré-venda. E a Playground tem ótimas condições aí pra você comprar, por exemplo, esse produto lindão aqui. Ah, não tenho todo o dinheiro. Compra parcelado, então. Aproveita as condições de frete, porque tem Playground em Salvador, tem Playground em São Paulo. Então, acaba que vai ter uma mais próxima de você. E é isso. Maior loja do Brasil. Dale que dale. Boa sorte aí pra todos vocês. Boas compras. É o nosso último produto. A primeira wave, né? De Fábulas Nebulosas. Todos os produtos que a gente já conhece, tecnicamente, já foram lançados. Vai faltar só o combo de booster, né? Não esse daqui. Esse é de Destino de Paulder. Mas é um produto similar a esse. Igual esse. Só que de Fábulas Nebulosas. Esse daí lança no começo de setembro. Então, vamos conhecer esse produto. Vamos que vamos. Já deixa o seu like logo no começo do vídeo. Se inscreva no canal. A gente cobre, literalmente, todos os unboxings de produtos nacionais. E o máximo possível dos outros também. Olha só. Aqui do lado, a gente tem o Loyal Tree, né? O cachorrinho, né? Tá aí. O Munkidori, Fezandipichi, Okidogi. Aí, aqui, a gente tem eles de novo. Aqui, a gente tem só esse rolezinho deles aí. Com esse rolê todo, né? Deles meio dark, meio poison, né? E desse lado aqui, a mesma coisa. Só que mudou a arte, né? Aqui, eles estão num zoom. O rosto bem mais próximo. E aqui, eles estão desse jeito. Cara, assim, sinceramente... Muito doida essa caixinha também, tá? Depois que abre o produto, na verdade, achei ela mais bonita ainda, viu? Chama atenção, né? Querendo ou não. E, ó, eu amo essas caixinhas da Elite Trainer Box pra guardar as cartas. Eu sinto que não fica bagunçada a minha casa, sabe? Fica um rolê bonito, fica organizado. Quando põe caixa de sapato, eu me sinto meio mal. Tá aqui, ó. A caixinha, né? O sleeve, ele é todo foil. Tem foil rosa, foil preto. Tá aí dos bichinhos. Fundo metálico, como sempre. Esse sleeve, eu acho que ele é ótimo pra coleção. Mas, sinceramente, não recomendo pra você jogar. Olha só quem diria, hein? Olha, dentro de um ziplock. Tá aí o dado. Cara, esse dado aqui tá diferente do dado que eu vi ali atrás, não tá não? Da caixa? Esse dado aqui, eu achei bem diferente, né? Um dado laranja aqui. Lá, parecia que ele era meio roxo. Tá um pouco estranho, né? Deixa eu tirar isso daqui. Tirar de dentro do saquinho agora pra gente avaliar mais de perto. Esses marcadores aqui são os tradicionais, né? Eles já atualizaram há um certo tempo. Eu gosto muito desse novo aqui, né? O marcador de queimado e o marcador de envenenamento. Esse daqui é o dado pra você substituir no lugar de moedas. Então tá aí, ele é translúcido, né? Com bordas arredondadas. Essa cor dele não é feia, tá? Mas eu esperava que ele fosse um roxão. E já esses dados aqui, eles também parecem que estavam meio rajados lá de um jeito. Esse daqui parece que veio todo verde. Aí esses aqui vieram todos roxos, né? Lembrando que isso daqui não é fabricação da Copag, tá? Esse produto ele é importado. E o jeito que é fabricado esses dados, meio que você coloca uma cor, coloca outra cor, né? Ele vai solidificar ali. Eles nunca vão ficar iguais, né? Então esse daqui acaba que ficou com nada de rosa, quase. Esse daqui ficou com nada de verde. Eu preferia que eles fossem mais sortidos, né? Igual tava lá na imagem. Tava com uma grande esperança. Era um dos dados mais bonitos. Pelo menos o meu aqui, eu dei azar. Depois coloca aí nos comentários se os dados de vocês vieram mais bonitos que o meu. Porque o meu veio aqui bem simplinho, né? Dois bem rosas, um verde. Só três aqui meio que mesclados, né? Esses mesclados aqui eu acho da hora, entendeu? Era isso daqui que eu tava esperando, ó. Eu queria seis dados desse jeito aqui, ó. Nessa pegada. Esses aqui eu fiquei meio chateado. Vamos lá pras coisas garantidas aqui também, né? Desse produto, antes de ver as coisas que vão mudar do meu produto pro seu. Tá aqui o código pra você ganhar essa carta promo do Peixarã. Que é exclusiva da coleção Treinador Avançado. Com essa arte aqui, é uma ilustração rara. A promo número 129129. Ela vem aqui lacradinha e tudo mais. Você só vai ter essa promo na sua coleção Treinador Avançado. Não tem como você adquirir essa carta em outro produto. Então, se você faz Master Set, igual eu vivo fazendo aqui no canal. Você vai precisar de uma promo de cada, né? Relacionada à coleção. Então, essa daqui é uma delas. Uma cópia desse produto vai ser útil pra você ter essa cartinha aqui. No mais, depois, você vai abrir e brincar de sorte, né? E aí a gente tem 20 bonitos pacotes de Fábulas Nebulosas. Pra gente tirar a sorte do dia. Que até agora, nesse canal aqui, Tio Sam. Fábulas Nebulosas não sorriu tanto assim. Nas lives, até que sorriu. No canal do YouTube, ainda tá devendo um pouquinho. Vamos ver se a sorte muda? Se sai a zica de Fábulas Nebulosas? A partir daqui, só pra deixar claro, tá? Se você comprar lá na Playground, o meu produto vai diferenciar do seu. Mas até aqui, o seu produto é pra tá 100% igual, tá? Vem as mesmas coisas. Vamos que vamos. Boa sorte aí pra mim. Se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreve e deixa o seu like também. Vamos ver aí como é que vai ser a nossa sorte de hoje. Quantas ultra raras vocês acham que vem aqui hoje? Quatro? Quatro? Cinco? Será que cinco? Vamos ver. Cressélia, Energia Básica, Códigozinhos. Vamos lá, vamos lá na torcida. Temos Varum, Furfrou, Toxicroak, Asa Rasteira, Motivo Inculante, uma Maca Noturna. Carta que vai jogar muito bem no competitivo. A gente já fez esse daqui, uns unboxings bem mais devagarzinhos, tá? Se você quiser acompanhar as artes aqui, a gente tá focado bem em mostrar, no caso, os detalhes do produto, que a gente já mostrou, e ver quantas ultra raras a gente vai tirar aqui em 20 boosters de uma coleção especial. Aqui, só pra mostrar, né? Aqui, ó, carta ancestral e carta futurista, né? Tem as duas Volcaronas aqui, né? A Volcarona do passado e a Volcarona do futuro. Elas não acompanham o foil da coleção nova, tá? Elas mantiveram esse foil aqui chapadão, né? É... Porque essa coleção tem um foil novo. E não, não mudou o foil de Escarlate Violeta. Esse foil minimalista com o hexágono da pokebola é só de Fábulas Nebulosas, tá? Na próxima coleção Coroa Estelar, a gente deve voltar pro foil que a gente tá acostumado. Ou um novo foil, mas esse foil aqui, ele é exclusivo de Fábulas Nebulosas. Tá aí o Crobatic e o Fen... Esse daqui, no caso, tá? Então, assim, ó. Eu gostei, tá? Achei bonito. Acho que é diferente. Eu gosto sempre quando muda. Lá no Japão, eles fazem Reverse Olo desse jeito aqui, direto. Aí eles fazem e a gente fica elogiando. Fala que é muito massa. Aí aqui, quando muda, o pessoal fala... Ah, queria que fosse o mesmo. Aí não faz sentido pra mim, sabe? Atrás desse Dusk Noir, temos coisa aqui que é... Um Fezande Peach lindíssimo, hein? De ilustração rara. Como é belo esse pássaro. Olha só. Quase como uma fênix, né? Olha, esse daqui não é o Fezande Peach que joga. O Fezande Peach que joga é o X. Esse você quer muito abrir. Esse vai ter um bom valor financeiro. Mas esse daqui, pra minha coleção... Ó, as energias também podem vir, tá? Com esse Reverse Olo. Ele brilha muito pouquinho, tá? Ele é bem minimalista, mas às vezes a sua pegada até... É essa pegada minimalista aqui mesmo. Então sim. E vamos lá. Fezande Peach é a nossa primeira ultra rara aqui. Uma ilustração rara. Vamos colocar aqui. E dale que dale. Vamos lá. Vamos lá. Rorci. Zorua. Dusclops. Temos Desiruai. Tenacidade do Chorus. Um Furfrou. E é isto. Nada demais. Temos... Axel e o Foco. Foi pra onde? Persham. Dom Secreto da Janine. Um Wia Vile. E atrás desse Wia Vile... Só um Zoroark raro holográfico. Por enquanto, uma outra rarinha. Pelo menos foi uma ilustração rara, né? Que eu coleciono. Acho bom demais abrir sempre. Furfrou. Croagang. Ampulheta Poderosa. Mariposa Férrea. E temos um Houndour. Vamos lá. Fracture. Beware. Horsea. Maca Noturna. Vai jogar muito essa carta. Malamar. E uma Tenacidade do Chorus. Estamos aí chegando numa metade. Será que vai vir uma sequência agora? Meow. Houndour. Genesect. Eevee. E uma Ursa Luna Lua Sangrenta. Que também é outra carta que eu vejo... Não é um potencial aí, mas uma energia com o Reverse Olo. De Fábulas Nebulosas. Uma carta que eu vejo com grande potencial competitivo. Essa Ursa Luna. Temos Meow. Joltik. Joltik 2 seguido. Copag. Tudo bem. É uma coleção muito pequena, né? 64. Talvez a randomização seja difícil aí de conseguir. Cassiopeia. E temos o Drowsy. Temos aqui. Killfan. Joltik. O Motiv vinculante. Um Kyurem Reverse. Vai jogar muito. E um Okidou de Axe. Graças, Arceus. Vamos que vamos. Esse daqui é a primeira vez que eu abro ele em português. Coisa boa. Vamos lá. Nossa segunda Ultra Rara aí. Mais um, né? Da galerinha aí, ó. Sarado e Tóxico, tá? E ele é bombadão mesmo. Corrente Colérica. Vamos lá. Duas Ultra Raras até o momento. Será que vem quatro ou cinco, hein? Será que a gente estoura nessa coleção Treinador Avançado? Toxicroak. Persian. Hypno. Inkey. E Raxouros. Tá acabando, time. Será que brilha mais? Será que tem como abrir duas Ultra Raras nesse booster? Ainda não abri nenhum com duas. Croagank. Stuffle. Horsese. E se vocês já abriram algum booster dobrado aí em Fábulas Nebulosas, coloquem nos comentários, por favor. Quero saber se a combinação aqui, sabe? No lugar do Reverse vinha uma Ilustração Rara. Aqui vinha uma Ultra Rara. Se é possível. Matematicamente falando. Opa, brilhou bom aqui, hein? Vamos ver. Acho que é uma Fuarte. Beware. Hondur. Academia à noite. Atrás desse Silvion temos um Munkdor e Fuarte. Mais uma Energia Reverse aqui. O nosso macaquinho. Nananina não, tá? Habilidade. Nananina não. Se este Pokémon for nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do oponente, e se você tiver algum Peixaran X em jogo, seu oponente pegará só uma carta de prêmio. Quando o oponente já começar a pegar os dois prêmios, você fala Nananina não. Se ele pegou dois, já pôs na mão, você já chama o juiz ali, vamos resolver, chama nós. Que a gente arruma aí a situação de jogo. Nananina não, tá? E depois também a cabeçada inescrupulosa. Os caras estão inventando palavra? Não. Mas o Nananina não ali eu gostei, tá? Tá top traduções aí que eu... Dessa era moderna do Pokémon TCG. Parabéns, Rafael e Lucas. Galera aí da tradução. Malamar, Zubat e temos aqui Zoroark. Vamos lá. Rowled. Duskul, Golbat, Weavail, Cassiopeia e Hypno. Nada, nada, nada de mais. Sneasel, Axel, Absol, uma Galvantula, Tenacidade do Chorus e um Pershan. Dois boosters. Ainda tá vivo o sonho de vir cinco ultra-raras. Mas, se vir quatro, também tá bom. Vamos ver. Zorua, Pershan, Dom Secreto da Janine, Croagang, Raxoros. Nada. E aqui? Varum, Horsea, Jotik, Tramóias do Xerozik, Genesect e um Round 1 Reverse Ulo. E aqui uma grande bagunça que eu fiz aqui dessa vez. Eu não coloquei a pilha certinha. Mas tá aqui o nosso loot da nossa Elite Trainer Box. E aqui as cartinhas, né? Mais do que o motivo da gente comprar uma Elite Trainer Box, tecnicamente, com o nosso loot final. Achei uma coleção treinadora avançado honesta, tá? Comparado com os outros produtos que a gente abriu aqui bem azarado. Esse produto, abre bem. Kingdra, abre bem. Kingdra, abre mal. Triple Pack, nem se fala. Abre mal também, né? Tecnicamente aí. Fica já um spoiler aí. Mas se você não assistiu ainda os outros vídeos, assista. A gente volta com alguns Meis, Civi Unbox, abrindo muito ainda Fábulas Nebulosas. Esses foram só os primeiros produtos pra gente, né? Os vídeos, pra gente poder mostrar os produtos pra vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Quer comprar esse produto? Passa lá na playgroundgames.com.br. Maior loja do Brasil aí, pra você não ter estresse. E utilize o nosso cupom TioSan. Valeu demais. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e tchau!